Olha o Sampaoli cobrando, cobrando. Sampaoli tá cobrando, mano. Tá ruim. Vai, vambora, vambora. Aí o Sampaoli aí, ó, boladão. Tá boladão. Tem que tá bolado, né, velho? Tem que tá bolado. E o time do Flamengo foi uma vergonha. Indolente, preguiçoso. Algumas pessoas defendem a tese de que, ah, mas os caras estão pensando no Fla-Flu. O jogo não tá resolvido. Você pensa no Fla-Flu, depois que resolveu o jogo contra o Bahia, né? E cinco jogadores que saem reclamando de pancada, lesão muscular, o que for, é algo que tem que ser investigado dentro do clube. O que é que tá acontecendo? Eles treinaram hoje, eles não tiveram nenhuma folga desde que chegou o Sampaoli, né? É falta de folga? Antes folgava demais. Tiveram dias abertos de férias, né? Agora não folgam. Não é nem pra uma questão física. Eles querem, a comissão técnica quer trabalhar todo dia pra que eles possam assimilar o que o técnico pretende. Pelo jeito não estão assimilando, porque no início do jogo a estratégia do técnico foi boa, eles não souberam aproveitar, e durante o jogo o comportamento foi ridículo, foi um comportamento absurdo. Bom, vamos acompanhar um compilado de vídeos aqui agora, meu parceiro. Tem paparazzo trazendo informações, tem comentários aí também sobre a partida de ontem do Flamengo. E vamos ver um pouquinho do treino do Flamengo com imagens aqui da Flá TV. O Sampaoli cobrando muito no treino, hein? Pelo menos pelo que eu pude observar, cobrando bastante, pedindo ali intensidade. Não dá pra escutar, mas dá pra ver que ele tá ali cobrando em cima, porque se jogar contra o Fluminense nessa preguiça, vai ser realmente bem complicado. Então, meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o like, que é muito importante pra gente continuar evoluindo, continuar crescendo aqui no canal. Mas se inscreve, a inscrição é muito importante para o crescimento do canal. E vamos acompanhar esse compilado aqui agora. E no final do vídeo tem as minhas conclusões, então assiste até o final. Não pula, hein? Não pula. Vamos embora. O Flamengo divulgou o seguinte, os atletas Everton Cebolinha e Matheus França foram reavaliados e seguem tratamento no CT. Os atletas Matheus Cunha e Davi Luiz realizarão exames e o Flamengo não soltou nenhuma nota depois. A gente tem aqui, então, o Flamengo divulgou imagens do treino, onde esses jogadores aí, óbvio, os que participaram do jogo não atuaram, né, porque estão no regenerativo e os que foram treinar foram os que atuaram somente em menos de um tempo da partida. E aí, a gente traz pra vocês aqui que o Flamengo, então, vai ter muito problema, o São Paulo vai ter muitos problemas aí pra escalar o time do Flamengo contra o Fluminense, tá? O Everton Cebolinha com entorce no tornozelo e Matheus França com pancadas no joelho são dúvidas para o Clássico de terça-feira. O caso de Cebolinha é pior que o de França, já que o atacante está sentindo bastantes dores no local da lesão. Além deles, o goleiro Matheus Cunha e o zagueiro Davi Luiz também são dúvidas para o Fla-Flu. Por fim, Pedro tem poucas chances de estar presente entre os relacionados no Clássico, informações aí do Vene Casagrande, ou seja, o Flamengo, olha só, Cebolinha, Matheus França, Matheus Cunha, Davi Luiz e ainda o Pedro, né, que podem ser desfalques, o Gerson, ninguém falou nada, o Varela Volte, Felipe Luiz, mas a gente tem muitos desfalques aí, essa escalação do Sampaoli vai ser complicada, né, o Sampaoli que hoje teve aí no treino participando justamente o Gerson, o Varela, o Felipe Luiz nas imagens divulgadas do treino de hoje de manhã, né, então o Gerson recuperado de lesão no músculo adutor da coxa esquerda, não entra em campo aí desde o aquecimento da partida contra o Botafogo pelo Brasileirão no dia 30 de abril, tá, então ele se machucou, ele se sentiu naquele aquecimento e de lá pra cá ele não jogou mais, pode ser a surpresa do Flamengo aí contra o Fluminense, tá. No primeiro tempo o Sampaoli até montou bem o time do Flamengo pra jogar como? Com menos, posso ir embora, atacando lá do direito do Bahia, que tem lá o Jacaré, que é um ala que vai embora e ali as costas dele tinham uma avenida. E o Cebolinha teve três, quatro oportunidades ali e o Flamengo, em todas as chances que teve ali de criar, sempre os jogadores fazem a escolha errada e não definem a jogada, que eram situações assim de quatro contra três, três contra três, jogada em velocidade com espaço pra trabalhar e eles não conseguiam. Aí vem os gols, né, aí o Flamengo faz um a zero, linha de passe na área do Bahia, que mostra que o time do jogo aéreo é um desastre, o Bahia sofre segundo gol num pênalti que não houve, um pênalti absurdo dado no Arrascaeta, quando o braço do... Vitor Hugo. Vitor Hugo, isso que era do Palmeiras. Vitor Hugo põe a mão na altura da barriga, assim, do Arrascaeta, e já desaba, esfarelou, no gramado, né? E o glorioso árbitro deu o pênalti, o VAR também não chamou, não olhou, igual hoje, né? Ah, não, deixa, pênalti, vai embora. Dois a zero. Aí o Bahia faz um gol que mostra também a fragilidade do Flamengo, tabelando por dentro da defesa do Flamengo, com o do Biel, dois a um. E aí vem o gol do Davi Luiz, o primeiro dele pelo Flamengo, cabeceia sozinho, ele já tinha ganho na cabeça no lance do primeiro gol do Matheus França. Sozinho, ele vem correr, ele vem lançado, cabeceia, ninguém acompanha, ninguém corre na frente dele, ninguém para no caminho para impedir que ele venha em velocidade. Parece gol de treino, aí três a um. No segundo tempo, aí tem essas mudanças, de fato, acho que todo mundo criticou o Sampaoli, porque acho que ninguém, sem consciência, vai pensar assim, não, ele trocou os cinco, porque os cinco pediram para sair. Ouviu o Davi Luiz pedindo no intervalo, né? Ele falou que estava sentindo. Então, aí quando vem o segundo tempo, o Bahia já faz o gol, de fato, a bola defensável ali no Santos, acho que erra também o Ayrton Lucas, porque ele não marcou o Ademir, que tinha acabado de entrar. Aí o jogo fica três a dois. E aí vem a arbitragem novamente em ação, né? A expulsão do Resendio, um dos três zagueiros do Bahia, é correta, porque ele fez uma falta pisando no pé do Wesley, já tinha um amarelo, até para reclamação. E aí o Canu, aí que está também, né? Não estou defendendo o árbitro, pelo contrário. O jogador tem que ser um pouco mais inteligente nessas horas. Está vendo que o árbitro é um cara que dá cartão toda hora. Saca cartão para todo mundo. Sai de perto dele, não fica perto. Aí o que acontece? O zagueiro está expulso. Aí o Canu vai, reclama, capitão do time, reclama, 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 toma amarelo. Instantes depois, ele disputa a bola com o Gabriel, ele abre o braço, não atinge o rosto do Gabriel, atinge na altura aqui do ombro. O Gabriel, como quase todo jogador de futebol, isso é uma das coisas mais menores no futebol. O braço bate aqui, no peito, o cara, ah, parece que arrancou o olho fora. Sabe? Parece que alguém enfiou o dedo nos olhos do cara. É uma coisa revoltante. Aí o Gabriel se joga, como quase todos eles fazem, põe a mão no rosto, aquele drama todo sai rolando, parece que quebraram o pescoço dele. Aconteceu nada. O árbitro vem e dá o cartão amarelo, consequentemente o vermelho expulsa o rapaz. Deveria ter olhado o VAR? Claro que sim. Novamente, não errou. O Bahia tem toda a razão de reclamar da arbitragem. A arbitragem foi um desastre absoluto. O Flamengo foi muito beneficiado ontem pela arbitragem do Zanocelo, é isso? Zanovelli. Zanovelli, Zanocelo, Zanovelli, Zanovelli. Eu nunca vou lembrar o nome dele, ainda bem. Paulo César Zanovelli. E aí o jogo se arrastou com dois homens a menos para o Bahia. Ainda assim o Bahia, não vou dizer que deu um sufoco, porque não foi um sufoco, mas chegava na área do Flamengo. Uma vergonha, uma vergonha. Eu queria entender quando que o Arrascaeta vai conseguir terminar um jogo de futebol sem sair quase que no andador ou numa cadeira de rodas. Quando isso vai acontecer? Quando que esse rapaz vai entrar em forma? Eu vi em Loco, na Copa do Mundo, ele correndo barbaridade pela seleção do Uruguai. Na ponta dos cachos. Quando que o Arrascaeta vai terminar um jogo? Ah, mas ele correu não sei quantos quilômetros. Gente, tudo bem, ele está ali para isso. Termina todo o jogo se arrastando. E na verdade... Ele está voltando de lesão. Em alguns momentos, era um nove contra nove, porque o Gabriel Arrascaeta não participava mais do jogo. Eles ficavam na frente e o Bahia descia com tudo e ia criando ali as suas situações na vontade, com a disposição. Vamos tentar alguma coisa. Poderia até ter empatado. Então, se for uma atuação, para mim, muito ruim do Bahia, eu acho que o torcedor do Bahia tem que olhar para o time e não só para a arbitragem, isso é muito perigoso, eu vejo, nessas horas. Porque a arbitragem foi tão nociva ao time baiano que as pessoas não percebem os problemas da equipe. Acho que tem que olhar as duas coisas. Reclama da arbitragem, mas olha só o time. O time está muito mal. E o time do Flamengo foi uma vergonha. Indolente, preguiçoso. Algumas pessoas defendem a tese de que, ah, mas os caras estão pensando no Fla-Flu. O jogo não está resolvido. Você pensa no Fla-Flu depois que resolveu o jogo contra o Bahia. E cinco jogadores que saem reclamando de pancada, lesão muscular, o que for, é algo que tem que ser investigado dentro do clube. O que está acontecendo? Eles treinaram hoje, eles não tiveram nenhuma folga desde que chegou o São Paulo. É falta de folga? Antes folgava demais. Tiveram dias abertos de férias. Agora não folgam. Não é nem para uma questão física. Eles querem a comissão técnica, que é trabalhar todo dia, para que eles possam assimilar o que o técnico pretende. Pelo jeito não estão assimilando. Porque no início do jogo a estratégia do técnico foi boa, eles não souberam aproveitar, e durante o jogo o comportamento foi ridículo. Foi um comportamento absurdo. É uma partida deplorável desse tipo do Flamengo. É um jogador querendo se poupar, né? É, pode ser. Assim, a dúvida é, não tivesse terça-feira o Fla-Flu, será que todos os jogadores iam chegar no intervalo? Olha, eu estou com uma dor, não está dando. Essa é a dúvida. Pois é, o que eu disse. O técnico faz o quê? O cara chega, a pessoa não dá. Estou com uma dor aqui, tudo bem, um médico, troca. Aí vem outro, troca. Mas terceiro, quarto, aí chegou o goleiro. Ah, estou mancando. Ele deve ter tomado um susto absurdo. Troca o cinco. Realmente parecia maluquice que o São Paulo não é um técnico nada convencional. Então... É, eu acho que ele tinha. É, eu na hora. Acho que todo mundo, praticamente, pensou. Não, o São Paulo é capaz de fazer essa maluquice. Mas ninguém pensou. A começar primeiro pelo goleiro, né? O cinco reclamando, é. A começar pelo goleiro. O Santos vai... Não, o Santos, quando eu vi... Parecia provocação, né? Parecia? Ele está provocando os caras. Agora, o Flamengo também poderia, durante o segundo tempo, já ter comunicado isso na rede social e não o fez. É. Expondo o técnico. Aí eu acho que o Flamengo errou. Poderia ter colocado, eu não sei se foi a comunicação, ou se o departamento de futebol não passou pra comunicação, a informação pra ser disponibilizada. A comunicação só coloca na rede social o que lhes autorizam. Que é o normal, né? Alguém deveria... Depois do jogo, puseram. Eu digo, mas normalmente eles avisam durante o jogo. E o que que eles sentiram? Geralmente é durante o jogo. Então, no segundo tempo... Eles botaram antes do São Paulo e falar? Eles puseram depois. Depois, depois. É, eu sou do jogo do São Paulo e falou. Isso é muito estranho. É. Eu vi o jogo pela Premier e o cara ficou o segundo tempo, o narrador, os comentaristas só falando isso. Simplesmente estranho. Ali eu acho que faltou também, com todo respeito aos colegas, os repórteres que estão no campo perguntar ali também, né? É o básico, né? Verdade. Trocaram cinco. O que ele está narrando estava no estúdio, no Rio de Janeiro. Mas o repórter era a beira do campo. Acho que tinham dois até. Vai ali no banco, ó, vem cá. Trocou o cica que houve aí. Mas não machucou todo mundo. Olha, não tem maiores informações, mas a informação aqui é que todo mundo saiu machucado. Cinco machucados. A gente já estaria trabalhando em cima de uma ideia. O Davi Luiz já sabia que estava, que o Davi Luiz falou do trabalho. Ele já saiu falando isso. Mas eu acho que a comunicação também poderia, desde que o Departamento de Futebol a acionasse. Aí eu não sei quem foi. Talvez eles não tenham sido acionados. Provável. Os caras publicam lá. Para eles não tem diferença nenhuma. Mas deveriam ter dados e informação. Chama o assessor. Olha, manda colocar na rede social agora aí que os cinco serão machucados. em tosse, pancada, trauma, sei lá o quê. Aí o Renato, todo mundo ia ver. O São Paulo, coitado, ficou sendo xingado durante mais de uma hora sem ter, aparentemente, culpa nenhum no cartório. Porque se o jogador chega para o técnico e fala que não tem condição, não tem condição, gente. Ele tem que trocar. Ele tem que trocar. O cara em brasileiro, na história do brasileiro, com certeza não. Com certeza. O narrador estava só falando isso o jogo todo. Não, mas é conversa de louco mesmo, pô. Trocar cinco... E o goleiro. Inclusive o goleiro. Quando foi o goleiro, eu falei, é para poupar mesmo. Rodada, pô. O cara começar a ligar, falou, pô. Mas que o modo, mas que o modo, o modo de verdade mesmo, assim, ó. Quem estava vendo o jogo, quem está acompanhando, nem sabe o que é o São Paulo. Lógico. Ele disse, espera assim, ele é maluco mesmo. Ele tirou cinco mesmo, até o goleiro, né? A loucura dele. Eu sei que ele estava poupando para o jogo do Fluminense. Foi a minha ideia. Pode ser que alguém... Todo mundo. Eu achei também. Talvez alguns estivessem se poupando. Essa é a grande dúvida. O jogador saiu, realmente não tinha... Fosse o Fla-Flu. Comendo, jogo bom e tal, você está... Quer sair no intervalo? Será? Será que o jogo estava grande. Está cheio e tal. O time vencendo, né? Será que sairia? Não sei, a gente não sabe. Aí fica uma interrogação. Mas acho que aí faltou comunicação durante o jogo para que isso ficasse mais claro. Acho que tem que ser investigado no sentido não do jogador fazer o campo mole, não. Investigado. Que dores são essas? O que está acontecendo? Isso lá dentro a gente tem que averiguar. Porque ontem sobrou para o técnico sem ele ter aparentemente nenhuma culpa no cartório. E repito, ele montou o time direitinho para ganhar o jogo. Primeiro tempo, no começo, ele teve três, quatro chances. Os jogadores erram. Erram não só de gol perdido. Erram porque muitas vezes fazem a escolha errada, não dão a sequência jogada. A estratégia dele foi correta para o jogo. Ele estudou, literalmente, o adversário. A bola estava mais com o Bahia. Ele abriu mão de posse de bola para jogar o quê? Jogar naquele cima do lado do Jacaré ali. E tudo estava acontecendo por ali com o Cebolinha. Mas não conseguiam dar sequência. Então, e mesmo assim, trocando cinco, entrando o Vidal, entrando alguém com bengala, cadeira de roda, andador, perneta, não importa. Onze contra nove não pode terminar o jogo assim. Podia entrar o Saci em campo, não pode. Perder de onze, perder dividida e deixar o adversário chegar. O Bahia chegou com muito esforço, muita luta, mas muito em função da indolência do Flamengo. Lógico, aquilo ali é um negócio gravíssimo que no ambiente de cobrança profissional, os jogadores são chamados à atenção. O Flamengo duvido que aconteça alguma coisa. É um absurdo aquilo ali. É uma vergonha, é constrangedor. O que também não tem nada a ver que lá em aeroporto, lá fazer reclamação também. Sim, e o Gabrigol xingou a torcida, né? Não vi se xingou, não dizem que xingou. Também se xingou, está errado. Tem que ficar quieto, embora, não dá assunto. Agora, o Flamengo saiu lá de baixo. O Flamengo ganhou os dois jogos e foi lá para quarto lugar. Agora deve estar em oitavo, nono, sei lá. Estava na zona do rebaixamento na semana passada. Não, e encontrou a distância, né? Vamos acompanhar o treino aí, rapaziada. Está aí o São Paloco. Dá treino, está aí o Gerson. Ó, o Gerson treinando, hein, rapaziada. Boa notícia, hein? Felipe Luiz treinando com o grupo também. Notícia bem relevante aí também. Deve estar presente aí no próximo jogo. Treinando a Vera mesmo, né? O negócio de corredinha para um lado, corredinha para outro, está lá. Lançou a bola. Ó, o Sampaoli cobrando, cobrando. O Sampaoli está cobrando, mano. Está ruim. Vai, vamos embora, vamos embora. É isso aí, rapaziada. Vamos para cima. Vamos para cima. Não tem essa. Jogou mal. Ganhou, mas jogou mal. Não pode jogar assim contra o Fluminense, senão vai ficar complicado. Está aí o Varela treinando. Então, aí o Sampaoli aí, ó. Boladão. Está boladão. Tem que estar bolado, né, velho? Tem que estar bolado. E outra coisa. Temos aí nas imagens Gerson, Varela e Felipe Luiz treinando com o grupo e com o colete. E geralmente quem está com o colete é o titular, tá? Assim, não é garantia de nada, mas é apenas, geralmente, mais ou menos, o que acontece, tá? Está aí o pessoal, né, tomando aquela aguinha, aquela aguinha que é patrocina o Flamengo, né? Acho que é o 2, né? Bota ali, aquele plásticozinho ali. Está aí o Varela, né? Está fazendo, assim, gente, sendo bem sincero, o Varela, né, cara? Não joga nada, mas o Wesley está dando as vaciladas que a gente acaba, pô, ter um jogador experiente ali, às vezes, é até melhor. Está aí os goleiros do Flamengo treinando com o pé, né? E o Santos tem que treinar com a mão, né? Porque, realmente, a situação do Santos está bem difícil. É péssima com o pé e péssima também com a mão, tá? E o Felipe Luiz, que jogou um ou dois jogos só na temporada, o negócio, realmente, muito bizarro. Vocês não estão vendo aí, Gabigol, Arrascaeta, essa galera? Porque hoje foi dia de treino regenerativo para essa galera, tá? Bicicleta, esteirinha caminhando, tá? Só aquele treininho bem de levinho mesmo, tá? Mais para recuperação, tá? Quem entrou no jogo e quem não jogou está aí treinando. É, rapaziada, é Vitor Ribeiro. Rapaziada, então tá aí. Fizemos hoje aí um compilado para vocês, né? Um pouquinho aí do Paparazzo passando a informação dos lesionados do Flamengo, né? Um pouquinho também aí do Mauro César falando. E também um pouquinho aí do treino do Mengão na FlaTV, né? Vocês observaram nas imagens ali. Gerson, Felipe Luiz, Varela, tudo certo. Devem ser, é o que tudo indica, devem ser relacionados para o FlaFlu. O que não é certeza para Matheus França, Everton Cebolinha, Thiago Maia, Matheus Cunha, enfim. Esses cinco, todos esses jogadores aí realmente que foram substituídos na partida contra a equipe do Bahia, tá? Ainda tem mais um que eu não estou me lembrando aqui agora. Mas se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Tamo juntão, saudações rubro-negraz.